Fim de semana de temporais nas regiões sudeste e centro-oeste. A união de uma frente fria com ventos fortes que giram no sentido horário ao longo da costa espalha chuva forte sobre São Paulo e Rio de Janeiro. A ventania deixa em alerta para ressaca o trecho do litoral entre Rio Grande no Rio Grande do Sul e Laguna em Santa Catarina. Chove forte também entre Goiás, Tocantins e Mato Grosso. O tempo fica firme na região sul e entre Maranhão e Sergipe. Em Porto Alegre faz 27 graus, em Maceió 29. Em São Paulo, sábado chuvoso com 24 graus. No domingo sol volta e faz 28. Em Brasília, fim de semana de tempestades. Amanhã faz 23 graus e no domingo 27. Em Palmas, também chove forte e faz calor de 31 graus amanhã e 32 no domingo.